Fala, galera! Tudo beleza com vocês? Bem-vindo ao canal Matheus Soriano. Aqui eu falo sobre jogos, coleções, unboxings. Se você curte esse tipo de conteúdo, basta inscrever-se no canal. Só não esqueça do like, beleza? Bom, galera, sem enrolação, bora começar com o jogo de hoje. Como vocês podem ver, eu já separei e deixei separado na mesa. Hoje eu fiz diferente, né? Já fui começando já com o jogo. Bom, como vocês podem ver no título do vídeo, trata-se de Uno, jogo da memória. Jogo da memória é aquele jogo bem clássico, né? Que a gente joga desde a nossa infância. Bom, galera, só que aqui tem uma observação. Pra não ficar um vídeo muito longo, eu resolvi separar cartas do Uno de 0 a 4, tá? Além dos símbolos, cartas de ações, e dos dois coringas. Mais 4 e o que muda a cor. Beleza, galera? Bom, gente, por que eu não estou fazendo de 0 a 9, né? Que é a pontuação toda aí do Uno. A numeração, quer dizer. Porque vai ficar um vídeo, aquilo que eu falei, vai ficar um vídeo enorme, gigante. Depois, com mais calma, futuramente eu faço um vídeo do 0 ao 9, mais os símbolos e os coringas. Beleza, galera? Hoje é um vídeo mais simples, mais leve, mais light. Beleza, galerita? Bom, então como vocês podem ver, são todas as do 0 ao 4, de todas as cores, né? Com ações. Então o que eu vou fazer agora, galera? Agora eu vou juntar tudo, né? Justamente pra ajudar aqui a embaralhar. Beleza? E aí eu vou começar a embaralhar aqui, pra vocês verem, né? Pra gente já começar o nosso joguito aqui, beleza? Mais uma adaptação que eu estou fazendo com o jogo de Uno. Certo, galerita? Bom, então eu vou embaralhar aqui, beleza? Vou mexer, remexer bem isso daqui. Certo, galerita? Bom, vamos lá. A gente remexe, mexe bem aqui, embaralha bem. Beleza? A gente vai embaralhando e tal. E aí, galera, vai ser o seguinte. Eu vou separar aqui na mesa. Eu vou deixar tudo arrumado aqui na mesa, beleza? E quando eu terminar de arrumar tudo, eu volto. Certo, galera? Então, aguarda aí que já já eu volto. Galera, já estou terminando aqui, como vocês podem ver. E voilá. Tá aí, a última carta. Bom, galera, já arrumei então aqui a mesa, né? Certo? Então nós vamos começar agora com o nosso jogo. Uno jogo de memória, beleza? Vamos ver se eu estou bem da memória. Vamos ver quanto tempo eu levo pra terminar esse jogo. Então vamos lá. Vamos começar, galera. Vamos ver. Vamos ver esse daqui. Certo? E esse daqui. Ó, não foi. Mas aí a gente já tem que memorizar, né, galera? Vamos lá. Vamos ver esse. Ó, o corinho da mais quatro e esse. Ih! Longe. Passamos longe, hein? Vamos ver esse três e esse daqui. Bloqueio. Opa, pera aí. Ah, moleque. Aí, galera. Então já está aí, hein? Necessariamente não precisa ser da mesma cor. Basta ser do mesmo símbolo ou do mesmo valor, certo? Então a gente já retira essas duas. Vamos lá, galera. Vamos que vamos. Ó, dois. Eu lembro que eu tinha tirado um dois, mas eu não lembro aonde, galera. Não sei se foi aqui, ó. Ou aqui. Ah, foi aqui. Tá vendo, galerita? Então vamos lá. Já vou tirar esse dois, ó. E esse daqui. Beleza? Então mais duas retiradas. Lembrando, galera, que vocês podem jogar com isso aqui, esse jogo, com mais de uma pessoa, tá? Vocês podem fazer uma competição também. Então serve tanto para ser um jogo solitaire, tá? Como também serve para ser um jogo, como é que eu falo? Um jogo, assim, de uma competição de mais de um jogador. Beleza, galera? Ó, já temos dois zooms aí, beleza? Certo? Então já vamos tirando. Vamos que vamos, galera. Vamos ver se a minha memória está boa, né? Ó, nada. Aqui, ó. Ah, não. Eu estou confundindo esse com esse, né, galera? Vamos lá, vamos lá. Vamos que vamos, galera. Ó, tá. Tinha algum aqui que eu tirei do... Não, não foi esse. Ih, minha memória está ruim, galera. Minha memória não está muito boa, não. Vamos ver quanto tempo aí eu vou levar no vídeo, certo? Ixi, não está ainda. Vamos ver este com este. Bom, galera. Aqui, se fosse um jogo de una, até poderia ser útil, né? Mas tem que ser o mesmo símbolo, tá? Isso varia também, tá, galera? Vocês depois combinam aí entre os dois jogadores para ver, no caso, ó, que já tem o mesmo símbolo. Vocês podem combinar entre vocês, entre os dois jogadores, para ver como é que vai ser aqui o critério. Pode ser da mesma cor, pode ser do mesmo símbolo. Tá, galera? Então... Ó, o mais quatro está bem aqui, ó, viu? Se eu não estiver enganado, é isso mesmo. Vamos lá, galera, vamos lá, que estou quase esvaziando essa mesa, né? Quer dizer, quase entre... Só que não, né, galera? Entre uma força... Ó, aqui, se não me engano, tem um zero, e aqui também tem um zero. Beleza. Bom, vamos lá, vamos continuar. Bloqueio e zero. Mais um zero, hein? Vamos ver esse aqui, um e esse. Zero, opa, peraí. Ó, zero. Ah, moleque! Então tá aí, galera. Vamos lá, vamos que vamos. Três e quatro. Não. Vamos ver esse, dois. E o bloqueio também não. Eu tinha visto o bloqueio aqui no sim, não lembro onde, galera. Ó, quatro está aqui, né? É isso mesmo. É isso mesmo, galerita. Ó, por enquanto, galera, já foram aí quase seis minutos de vídeo, hein? Ó, três, se eu não me engano, tá aqui, né? Não, é o dois. Onde que eu vi o três mesmo, galera? Será que foi aqui? Não. Ah, foi aqui, ó. Então, peraí, peraí, ó. E, ó. Mais um. Ó, vamos lá. Já tá, já... A mesa já tá, já... Ficando limpinha, né? Ó, mais um três. E o quatro, galera. No! Esse aqui. Eu tinha visto também esse. Ah, moleque, ó. Até que eu não tô tão ruim assim na memória, né, galera? Vamos continuar aqui. Bloqueio. E o inverse. Esse aqui é o dois. Esse daqui é o... Mais dois, hein? Quase, hein, galera? Se não fosse pelo símbolo de mais, poderia ter vencido. Vamos ver aqui. Bloqueio. No! Vamos ver esse daqui, ó. É o quatro. E aqui também, né? Acho que é o quatro. Não, galera. No! Esse aqui é o quatro. E aqui o quatro. Boa! Então, mais uma que conseguimos. Beleza? Vamos lá, galera. Já vai dar sete minutos de vídeo. Ó, dois. Ah, esse aqui. Acabei de fazer esse aqui, galera. O que que tá acontecendo? Às vezes a memória falha. Ó, o mais dois e o mais dois. Beleza aqui, né, galera? Tranquilo, tranquilo. Ó, o mais dois e o um, galera. Oh! Não foi ainda. Dois e três. Galera, futuramente, como eu gosto, né, desse tipo de competição, futuramente eu pretendo trazer ao canal, certo? Uma competição assim. Pra ver quem faz assim mais, né? Vai demorar. Ah, mas não sei. Aquele que faz mais rápido. Beleza, galera? E lembrando, galera, que vocês podem fazer aqui também uma... Como é que posso dizer? É... Uma assim... Pode mudar um pouco a regra. Ou seja, Em vez de ser o mesmo valor, pode ser o mesmo... Pode ser a mesma cor também, né? No caso aqui. Então, pode mudar assim as regras, certo? Ah, já tá terminando. E agora já bateu aí oito minutos de vídeo, certo? Vamos lá. Dois. Não, não terminei ainda. Calma, galera. Calma. Muita calma. Muita calma nessa hora. Ó, inverso. Esse aqui é o um, galera. Um tá aqui, ó. Um e um. Beleza? Vamos lá, que agora falta pouquinho, hein? Vamos ver aqui. Inverso. Bloqueio. Inverso. Inverso. Boa. Dois. E dois. E finalmente, galera, pra finalizar aqui o jogo, bloqueio e bloqueio. Bom, galera, então finalmente consegui, né? Concluir aí em menos de nove minutos, né? Quase nove minutos. Você é aquilo que eu falei. Eu pretendo trazer algumas competições assim desse tipo. Tá? E é mais uma adaptação que eu tô trazendo aí para o canal, né? Mais uma adaptação de U que eu fiz. Galera, se você gostou, Não esqueça do joinha, certo? Se você é novo no canal e gosta desse tipo de conteúdo, Seja muito bem-vindo. Basta se inscrever no canal, beleza? Bom, vou ficando por aqui. E vejo vocês no próximo vídeo. Beleza, galera? Ou melhor dizer, no próximo jogo, né? Então vejo vocês lá, galera. Fui que fui. Bye, bye. Tchau, tchau.